Olá pessoal, aqui é o Tony Trilha, gravando aqui o Cine Teatro Música, o pessoal recém está chegando. Olha aqui que bonito está esse teatro aqui, ó. Muitos filmes que assisti aqui quando eu era garoto, final das décadas de 50 e 60, anos 60 praticamente, né? Muito cinema, muito matiné, até tenho umas histórias engraçadas para contar, que eu vim aqui nesse livro, eu assisti a três, eu fiz semana três por dia, né? Duas horas, seis horas, depois as oito horas. Eu tenho uma história bonita para contar aqui, né? Que eu passei a minha infância nessa cidade maravilhosa, segura, tranquila, família vem se apaixona, praias maravilhosas, das melhores do Brasil, né? Tem várias praias lindas, seguras, tranquilas. E eu estou aqui com a minha irmã maravilhosa, a Miria Pacheco. Aqui, olha a minha, olha que gata. Olhos azuis que nem o meu. Tá, pessoal? Então é isso aí por enquanto.